Oi gente, então vamos lá começar, tá? Se você tá assistindo esse vídeo, eu já gravei eu abrindo ela, tá? Agora eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz aquela bonequinha caseira surpresa da Barbie, tá? Eu já comecei a pintar aqui, gente, eu só vou terminar de pintar e vou mostrar pra vocês. Aí o que que eu usei aqui, né? Eu fiz um desenho aqui, gente, eu não sou muito desenhista, mas se você tem o dom de desenhar aí a sua, com certeza vai ficar melhor, tá bom? E o que que eu vou usar? Eu pintei aqui pra poder fazer o potinho da Minnie, tá? Da boneca Minnie, o que que eu usei? Eu vou usar um... Um de vidro, tá? Um pote de vidro pra fazer a... Depois eu vou colocar aqui, tá, gente? Gente, eu já... Eu abrindo, né? Se você não assistiu, vai aí no canal que tem eu abrindo a Minnie e a grande também, tá bom? Então bora lá, que agora eu vou terminar de pintar e já mostro pra vocês. Então, gente, o meu pote ficou assim. Tá vendo? Meu pote ficou assim. Agora eu vou fazer um envelope das surpresinhas, tá? Eu usei essa tinta pra tecido pra pintar, porque essa daqui que ela vai soltar, tá? Vai ficar um... Bem legal. Eu usei a tinta pra tecido, tá? Mas você pode tentar com outra também. É... Não sei se ela vai sair igual saiu, mas eu usei a tinta tecido, tá? Toma cuidado, porque se você colocar... De repente manchar a sua roupa, não vai sair mais, tá? Então agora eu vou pintar a minha boneca ali pra vocês. Eu coloquei um papel assim pra não sujar a mesa, tá? Provavelmente eu vou ter que dar mais que uma mão, né? Então eu vou pintar, vou esperar secar e depois eu venho passar a outra mão da tinta, tá gente? Então eu vou vire até depois a gente. A parte da cabeça eu vou deixar por último, pra não ter onde segurar, tá? A parte da cabeça eu vou deixar. A parte da cabeça eu vou deixar. A parte da cabeça eu vou deixar. 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 Eu vou deixar.